Jejum da restauração, das 15 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum da restauração, das 15 às 22 horas. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Espírito é esse. Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Amém. Amém. Sente-se por gentileza. Por favor. Ok. Fale comigo discernimento. Sim. Ok. Diga balaão. Balaão. Não conseguiu. Não conseguiu. Vamos, então, para números 22, do 21 ao 34. Diga, é preciso olhar debaixo da superfície. Números 22, do 21 a 34. Ok. Achamos? Antes de eu ler, deixa eu falar um pouquinho de discernimento. Discernimento é mais profundo que conhecimento. Assemelha-se à intuição. Pode ser dom, mas pode ser experiências, um acúmulo de experiências, de muita experiência. Sem discernimento, você acaba se perdendo, porque você não vê, você não percebe. Porque discernir é perceber com clareza, através de todos os sentidos. Você consegue perceber. Você olha e consegue discernir, perceber o que está acontecendo. Desenvolvendo discernimento, através de todos os sentidos. Quando você vai desenvolvendo discernimento, mesmo com os olhos fechados, você consegue sentir as coisas. Você olha e você não está só olhando para uma coisa ali, você consegue ver. Perceber. Discernir. Você ouve uma coisa, você consegue detectar. Porque você consegue olhar debaixo da superfície. Entendemos um pouco de discernimento? Intuição, se você buscar saber o que é intuição, está lá também, discernir. Discernir. E, às vezes, uma pessoa conhece, mas ela não discerne. Ela tem o conhecimento de algo, mas ela não consegue perceber. Ela não consegue perceber com a clareza necessária. Coisas que estão acontecendo, seja no exterior ou no interior de uma pessoa. De uma pessoa, da gente mesmo, que é o mais importante. Dentro e fora da gente. A gente precisa discernir o que está acontecendo dentro de nós. E o balaão, nós vamos falar aqui, ele não conseguiu discernimento. Discernimento. Ele era profeta. Mas ele, discernimento zero. Ele não discernia. Até porque faltava o relacionamento à espiritualidade necessária ali. Ele era, apesar de ser profeta, ele era um carnal. Um homem que não dava lugar ao Espírito de Deus. Então, nós vamos falar de alguém que conhecia, então, teoricamente, até por ser profeta, ou por estar anos dentro de uma igreja, ou por ter nascido no verso evangélico, ou por ser evangélico, há anos a fio. Então, teoricamente, essa pessoa sabe tudo de Deus. Mas não necessariamente. Porque ela pode ter anos de muitas coisas, de prática, de rituais N, mas não ter um relacionamento com Deus. que é o que tem sido um problema muito grande na vida de muitas pessoas. Elas ainda não conhecem a Deus. Apesar de até terem crescido dentro da religião e de práticas várias, mas não cresceram espiritualmente. internamente. Que é o que nós falamos sempre. Crescimento tem que acontecer. Deus trabalha de dentro para fora, primeiro. O trabalhar de Deus começa dentro de nós. Até porque a transformação, a mudança de uma pessoa, ela começa com a mudança do coração. A mudança do coração é de dentro para fora. Até porque muitos encendam rituais de arrependimento, mas continuam, mantêm os seus pecados secretos. Então, encenam. Aparentemente, você olha, bom, está acontecendo uma transformação ali, mas é só uma encenação. Porque na íntegra, na vida, não houve mudança. não houve mudança. E mudanças externas são incompletas. Elas não são capazes de produzir a transformação, a metamorfose necessária. A mudança é muito superficial. e isso cada um tem que, a pessoa tem que buscar e é através de discernimento. Eu preciso discernir se as mudanças na minha vida são externas ou realmente aconteceram dentro de mim. Então, eu sinto que as coisas mudaram aqui. Eu tenho trabalhado essa mudança aqui. E até porque arrependimento vai além de manifestações externas. Vai além. Então, vamos lembrar aqui arrependimento arrependimento vai além de um comportamento externo. Quando há arrependimento, não há só mudanças externas. Eu estou falando agora diferente, estou até me vestindo diferente, eu estou me portando aqui diferente. diferente. As coisas, elas são mudadas aqui dentro. Aqui, meu coração. Isso significa que eu passo a pensar diferente. Eu dou lugar ao sentimento benigno, aquilo que eu sei que vem do Espírito de Deus. Então, discernimento é mais do que conhecimento. É mais profundo. Vai mais fundo. É mais profundo, vai mais fundo. E quando você percebe, você consegue perceber com todos os seus sentidos. o que está acontecendo, você tem uma visão clara, você consegue perceber, ver, e você tem que insistir nisso. Porque se você não insiste, você pode você mesmo se enganar. Em função das mudanças externas, está tudo mudado aqui dentro. Não, 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 não. Às vezes são só encenações. Está só encenando rituais que denotam um arrependimento, mas lá dentro o coração é o mesmo, o espírito é o mesmo, a visão é a mesma, o caráter é o mesmo. Amém? Amém? 22, 21 a 34. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a cela sobre a jumenta e foi para os, foi com os líderes de Moab. Mas acendeu-se a ira de Deus. Quando ele foi, mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta e os seus dois servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e prosseguiu pelo caminho, e prosseguiu pelo campo, Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre duas vinhas com muros dos dois lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante, se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se nem para direita nem para esquerda. Quer dizer, o anjo colocou se colocou numa posição que a jumenta não tinha para onde ir. E o Balaão estava montado em cima, quer dizer, não tinha para onde ir. Vê isso aqui, vou de novo, preste atenção aqui. O anjo do Senhor foi adiante, se colocou, e olha que ele vinha se colocando ali para que ele não continuasse na direção errada. O anjo do Senhor foi adiante, se colocou num lugar estreito onde não havia espaço para desviar-se, nem para direita nem para esquerda. quando a jumenta viu o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão que bateu nela com a vara. Então, o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão, que foi que eu lhe fiz para você bater em mim três vezes? Balaão respondeu a jumenta, você me fez de tolo, quem dera eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então, Balaão inclinou-se e prostrou-se rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu três vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor peguei só a encenação viu? Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Ok. Uma coisa é você não ter discernimento, outra é a tua jumenta ter mais discernimento que você. O Senhor disse para ele não tomar aquela direção. Sabe quando Deus diz, olha, não é para você fazer isso, não é para você lidar com isso, não quero você nesse ambiente, não quero você com essas pessoas, não quero você com o povo de Moab, não quero você aceitando a proposta dos líderes de Moab, eu não quero você nisso, mas a pessoa se faz de desentendida e acha que pode passar por cima de Deus, levanta cedo e sai para a direção errada, acompanha os líderes de Moab, foi o que ele fez. Aquilo não era para ele fazer. Ele estava recebendo dinheiro, uma oferta, aliás, para amaldiçoar Israel. e você vê que quando uma pessoa sabe o que é certo, a proposta pode ser assim, aos olhos humanos carnais, irrecusável. Se você recusar essa proposta, você é maluco. Mas se Deus não está naquilo, maluquice é você aceitar. se Deus não está numa coisa, se aquilo não tem a benção de Deus, então aquilo não é bom coisa nenhuma. Aparentemente parece bom, mas não é bom. E é isso que as pessoas precisam entender. Tem coisa, a proposta que ele recebeu dos líderes de Moab era irrecusável. Mas Deus não estava naquilo. Aquilo não era benção, aquilo era uma maldição. Ele aceitar dinheiro e alto para amaldiçoar Israel. Deus disse, você não vai fazer isso. Você não vai com eles, você isso está fora. Quer dizer, já ele, ele era para ter descartado, porque ele era o profeta. Não precisava nem ouvir você está errado. Estava na cara que aquilo estava errado. Então tem coisa que a pessoa não precisa nem ouvir que está errado. está errado. Mas ainda que ela precisa ouvir que está errado, ok, está errado. Ele tinha ouvido que estava errado. No entanto, ignorou. E foi. E o anjo do Senhor veio, mas veio mesmo. E se colocou na frente da jumenta. E a jumenta desviava. E ele batia na jumenta. e ele se colocou e foi conduzindo e para onde ela virava ele ia atrás. Ele se colocava ali. E o balaão batendo na jumenta. Até que o anjo do Senhor se colocou numa posição em que não tinha para onde ir. Nem para direita nem para esquerda. Aí a jumenta deitou. A jumenta esperta, né? Tinha discernimento. Mais discernimento que o balaão. deitou. E aí que ele bateu na jumenta mesmo. E aí Deus abriu a boca da jumenta para falar com ele. E o sujeito estava tão cego, porque uma pessoa quando está cega espiritualmente ela não vê nada. Ela está fazendo papel de besta, ela não vê, ela está tomando uma direção errada, está agindo de forma estúpida e ela não vê. Ela não percebe. A jumenta falou, escuta, por que você está me batendo? Ah, você me fez de tolo, mas eu te carrego uma vida inteira, eu nunca vi isso, eu nunca fiz isso, você não percebe isso não? Eu nunca fiz isso, quer dizer, se a jumenta estava tendo um comportamento diferente, era para ele ter discernido, essa jumenta nunca agiu desse jeito. Essa jumenta nunca agiu dessa maneira, de repente ela está agindo assim, peraí, não precisava nem de muito discernimento, de tanta profundidade assim, se eu estou fazendo a coisa errada e a jumenta está reagindo de forma diferente, Deus está agindo aqui. Deus está agindo aqui. Então, peraí, eu estou fazendo uma coisa que Deus, que eu sei que não está certa. E a jumenta que nunca me deu trabalho, se eu for um animal, tranquilo, me levou, foi, veio, agora ela está agindo totalmente diferente, ele não discerniu nada, porque não tinha espírito, ele não discerniu o que estava acontecendo, mas a jumenta sim, a jumenta viu o anjo, ele não, ele que era o profeta não viu, a jumenta viu, você vê como é que é? Às vezes uma pessoa que você considera sem espírito ou sem conhecimento de Deus, está de ser animo no mais do que aquele que se diz tanto de Deus, está vendo mais, está tendo uma visão mais clara da situação, quantas vezes nós encontramos pessoas que são vistas como, não, esse aí não, a opinião dele eu não vou pegar não, ele não tem condições de emitir opinião na minha vida, e de repente a pessoa está discernindo mais as coisas do que aquele que se julga de tanta visão, que tem tanta visão, a jumenta mostrou mais discernimento, mais visão, mais tudo do que o profeta, porque na verdade cada vez que ela se desviava ela estava poupando, o próprio anjo falou isso, a vida do balaão, cada vez que a jumenta se desviava, saía daquela direção que ele queria que ela seguisse, ela estava livrando ele, e às vezes algumas pessoas não param para buscar o discernimento, perceber, peraí, quanto mais eu tento fazer isso que dá certo, mas isso dá errado, peraí, isso aqui eu não estou entendendo, isso aqui era para ter caminhado nessa direção e está mudando, não está acontecendo como eu quero, e talvez como aqui no caso do balaão, é um livramento, é Deus trabalhando um livramento, Deus está trabalhando é um livramento, porque ele disse eu não quero você nessa direção, e se você insistir em permanecer nessa direção, eu não vou te abençoar, e aí é um negócio, é a jumenta que toma outra direção, que vai mais um pouco, e vai, e você está que bate na jumenta, e está que bate na jumenta, volta para o caminho, mas esse não é o caminho, quantas pessoas que está que espanca a jumenta, quer fazer um negócio que Deus está deixando claro, que ele não está naquilo dar certo, na força do braço, e mexe o negócio, e mexe o outro, e quer fazer dar certo a qualquer custo, mas Deus está dizendo não é isso, eu não tenho isso com você, não é essa direção, não quero você fazendo isso, não quero você com essas pessoas, não quero você nesse negócio, não quero você nesse caminho, não quero você nessa direção, e a pessoa está que bate na jumenta, volta para o caminho, jumenta, e a jumenta está desviando, porque está o anjo ali, não deixa passar, a jumenta não tinha como passar pelo anjo, alguns estão tentando passar pelo anjo, e eles colocou ali, disse, você não vai passar, essa não é a direção que eu tenho para você, isso não é o que eu tenho para você, mas a pessoa ainda insiste em bater na jumenta, até que quando a jumenta deitou que falou com ele, eu te carrego uma vida inteira, eu nunca agi assim com você, quer dizer, tem coisa estranha acontecendo que você julga estranha e você não para para perceber, é Deus trabalhando para te colocar na direção certa e possivelmente como foi no caso de Balaão, te livrar da morte até, no caso de Balaão, cada desvida da jumenta foi um livramento de morte para ele, na verdade ele foi livre três vezes, porque se a jumenta encara o anjo ele tinha morrido, se a jumenta ao ser espancada avança e vai ao encontro do anjo para voltar para a direção que errada ele teria morrido, o próprio anjo falou, a jumenta me viu e se afastou de mim por três vezes, se ela não se afastasse certamente eu teria matado, mas a jumenta eu teria poupado, porque ela tem mais discernimento que você e já que ela tem mais discernimento que você ela merece viver, você não, você teria morrido, então algumas pessoas precisam acordar, porque a jumenta está tendo mais discernimento, Deus 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 está mostrando Deus está iluminando Deus luta para livrar volta a direção essa aqui não essa aqui não e aí você tenta um negócio que Deus já deixou bem claro não é isso que eu tenho com você funcionar não vai funcionar e cada vez que a jumenta se desvia é Deus te livrando talvez você acha que é uma coisa que não está dando certo, aliás parece que aos teus olhos por falta de discernimento aos olhos de balaão por falta de discernimento estava dando errado, mas estava dando mais que certo entendeu isso? porque se a jumenta encara o anjo ele tinha morrido ele tinha morrido então por três vezes ele foi livre da morte e aí tem algumas pessoas que já foi livre inclusive de morte mesmo Deus já livrou porque ela já se meteu em encrenca como balaão e Deus vai lá e livra e livra mas a pessoa ela volta por quê? porque não mudou aqui dentro na verdade eu diria uma coisa não adianta você perfumar o gambá e esperar dessa maneira obter uma transformação dele algumas pessoas só estão perfumando o gambá taca que taca perfume no gambá agora ele vai ser cheirosinho se não mudar o que está aqui dentro não adianta tacar perfume no gambá esperar uma transformação dele não adianta não adianta a transformação tem que acontecer lá dentro se não é só perfumar o gambá perfumei o gambá agora a partir de hoje está tudo transformado esse gambá só perfuma só perfuma o gambá tem que mudar aqui dentro Deus vem buscando uma mudança interna porque é ela é ela que realmente vai te levar a agradar a Deus e vai te colocar no caminho que Deus quer que você siga esteja e siga para que você construa uma vida realmente sólida o o balão era um profeta mas não tinha discernimento nenhum discernimento zero zero ficou todo tentado com uma uma proposta totalmente fora da direção de Deus maldita maldita Deus falou não vá ele foi e aí o anjo se colocou ali agora você não vai passar você não vai você não vai seguir você não vai fazer o que você quer e cada vez que a jumenta se desviava o balão não estava porque cego sem discernimento não estava vendo o quanto ele estava sendo livre que livramento ele viveu três livramentos um em cima do outro um um atrás do outro livramentos livramento aqui livramento de morte porque como o anjo disse se a jumenta não tivesse se desviado eu tinha te matado mas a jumenta tinha deixado viver porque é claro não esquece disso está aqui podemos tratar essa aqui que é aquela aquela pegadinha que o pessoal faz pelo menos nos cultos de jovens o profeta que não está no céu nem no inferno nem na terra a jumenta quanta sabedoria Deus espera que cada um hoje busque refletir busque discernir o que acontece com você o que Deus está esperando de você qual o caminho que você está tomando que talvez você olhe e diz meu Deus eu quero que isso aqui tem que dar certo mas Deus disse não é pra aí não é por aí aí parece que está dando errado mas na verdade é Deus te livrando o balaão estava dando tudo errado essa jumenta estava fazendo tudo errado e ela estava fazendo tudo certo então às vezes algumas coisas que para você estão erradas elas estão muito certas porque Deus está te livrando está lutando para te colocar na direção certa para que você não se perca para que você não seja destruído para que o mal não arruine com a tua vida quantos que Deus tem lutado quantos que se Deus não tivesse com a mão estendida o mal já teria matado destruído de todas as maneiras roubado e você precisa prestar atenção porque talvez o mal está lutando para roubar as coisas boas que Deus tem te dado e o anjo se coloca não essa direção não e você está bravo está bravo e reclama e murmura quer dizer e bate da jumenta e lamenta eu não sei porque que isso não dá eu não sei isso mas é aquilo e fala e xinga é Deus te livrando talvez está aí o conselho você vem alguém te aconselha e diz para com isso não tome essa direção você se vira contra a pessoa mas a pessoa está tendo um discernimento que você está vendo a jumenta que estava de fora ela estava vendo o balaão não estava vendo nada mas a jumenta era uma coisa um animal ele era o profeta grande coisa ela tinha mais discernimento que ele não tinha discernimento nenhum e às vezes Deus está falando às vezes não Deus tem falado e talvez usado alguém que está de fora está vendo está falando com você escuta reflita pensa olha o que você está fazendo você precisa perceber o que acontece com você nós temos batido muito nisso Deus usa às vezes situações para te colocar no caminho certo e a pessoa não entende quantas vezes Deus está usando de uma situação para colocar a pessoa no caminho certo está usando uma situação volta não é esse o caminho não é essa direção não é para essa direção você vai voltar e aquilo que para você que você quer tanto que dê certo mas Deus não está aprovando porque ele está te livrando você se estressa se revolta como o balão o balão se estressou revoltou espancou a jumenta e a jumenta estava agindo certo se tinha alguém certo aqui era a jumenta o único certo a única criatura certa que era a jumenta o balão estava errado os líderes de Moab errados todos estavam errados mas a jumenta estava certa você está entendendo? eu não estou só defendendo a causa da jumenta eu espero que você esteja entendendo que esteja entrando estamos mesmo então precisa às vezes você está aí no estresse danado quer volta a jumenta para cá não ela está certa a direção que está tomando discernimento vamos busca equilíbrio se volte para Deus se posicione como Deus espera hoje mais do que nunca você deve pedir Deus eu preciso de discernimento porque o discernimento ele vai mais fundo que o conhecimento ele é mais profundo o senhor eu agora eu estou está clareando aqui o senhor então acaba o senhor então acaba de clarear eu decido eu vou olhar debaixo da superfície espera aí o que está por trás a própria jumenta olha olha como ela falou com ele eu te carrego uma vida inteira isso nunca eu nunca fiz isso quer dizer ela argumentou com ele com com sabedoria e ele não via nada estava na direção errada estava fazendo errado estava espancando a jumenta injustamente e porque ele estava errado ele não tinha discernimento nenhum e nós precisamos buscar esse Deus olhar olha debaixo da superfície dá uma olhada aí vê o que que Deus aqui o que que Deus quer aqui meu pai procurar que tem tá se vai mais profundo Deus está querendo algo de mim e eu preciso dar eu preciso dar o que Deus quer Deus não me quer nessa direção com esses costumes esses hábitos vivendo dessa maneira agindo assim com esse coração Deus não me quer com esse coração então não adianta eu só dar uma 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 eu passo um paninho aqui não a coisa tá tá mais é mais profunda não é superficial não Deus não tá esperando mudanças externas elas são superficiais elas são incompletas precisa na vida de alguns pra ser muito franca alguns já não precisa mais de mudança de vida mudar de vida precisa de uma vida nova sabe o que quer zerar tudo zerar começar tudo de novo como como pessoa como marido como esposa como mãe como como profissional mas acima de tudo como cristão precisa de uma vida nova não é só mais mudar mudar de vida não 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 alguns não é mais mudar de vida agora é uma vida nova nova acabou não é mudar você não vai mudar você vai zerar e começar de novo porque se você alguns algumas mudanças é fumar o gambá esperar uma uma transformação dele tem como não você deve prestar atenção nisso a maré do mal tem subido na vida de alguns a pessoa não se dá conta porque que a maré está subindo do mal dor está aumentando problemas estão crescendo porque Deus está intimando Deus está dizendo chega eu não quero mais esse coração essa postura chega chegar chega chegou a hora de mudar tudo isso agora acabou acabou não vai mais não vai mais continuar agora alguns não tem não tem mais para onde correr ele já está numa situação em que o anjo colocou ali não dá para correr nem para a direita nem para a esquerda acabou agora a jumenta já até se deitou porque não tem para onde ir a maré do mal subiu é Deus quem que colocou a jumenta naquela situação para o balaão não passar foi o anjo do Senhor então às vezes a pessoa está culpando é o capeta é o capeta é Deus que está falando ei 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 chega agora nem para a direita nem para a esquerda você não se move mais ou você vai mudar agora ou daqui você não sai você vai mudar acabou e como eu disse vou até corrigir na vida de alguns não é mais mudança é é uma vida nova vida nova zerar tudo recomeçar para que Deus tenha condições de 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 realizar a obra que ele planejou que ele determinou para a vida da pessoa em nome de Jesus Cristo se você entender essa mensagem eu tenho certeza que se você estiver dando lugar ao entendimento você já já mudou aí as coisas já você já está vendo diferente e a ideia é que ao colocar os pés lá fora a tua história de vida começa a ser reescrita e se nós estamos tendo oportunidade como o caso de Balaão que teve a oportunidade de tomar a direção certa tome tome se Deus já não tem mais você não tem como ir nem para a direita nem para a esquerda agora chegou a hora o que você levou uma vida inteira para entender e não entendeu para mudar e não mudou agora aja aí é momento de agir em nome de Jesus eu até não precisava mas eu vou eu separei vou para completar isso aqui repete comigo que está em Amós 3 3 andarão dois juntos se não estiverem de acordo então como é que uma pessoa pode dizer eu ando com Deus mas não está em conformidade com ele não está de acordo com ele eu ando com Deus mas eu minto eu ando com Deus mas eu tenho meu coração cheio de inveja cheio de raiva tenho ódio estou todo magoado cheio de mágoa de raiz de amargura eu ando com Deus mas eu não tenho problema em me envolver com negócios ilícitos eu ando com Deus mas Deus já falou para mim não tomar essa direção mas eu continuo nela eu ando com Deus não, não anda não andarão dois juntos se não estiverem de acordo não, não tem como então ninguém uma pessoa não pode dizer eu estou andando com Deus mas não está em conformidade com ele tem que estar em conformidade com Deus falhar nós podemos nós falhamos isso acontece mas isso não é não é a regra não é o o que vai prevalecer o que Deus espera de nós é o que cada um deve se propor a fazer é errar cada vez menos e prosperar cada vez mais em Deus em agradá-lo primeiro a Coríntios 2 10 a 16 mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está entendeu isso quem conhece os pensamentos do homem a não ser o Espírito do homem que nele está você sabe o que você está pensando agora sabe sabe então eu não tenho como saber o que você está pensando mas você sabe o que você está pensando porque você vive em você então você sabe não tem como eu saber quem está do teu lado da mesma forma ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus então se você não tem o Espírito de Deus como é que vai saber como Deus pensa e discernimento primeira coisa é ouvir Deus ler as Escrituras buscar entender a mente de Deus se você não tem o Espírito de Deus como é que você vai entender os pensamentos de Deus é onde a pessoa não cresce nós porém não recebemos o Espírito do mundo você recebeu o Espírito do mundo não nós tínhamos o Espírito do mundo mas quando nós nos abrimos para Jesus nós recebemos o Espírito procedente de Deus para que diga comigo para que entendamos de novo entendamos para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente como é que você vai entender as coisas de Deus se você não deu lugar ao Espírito de Deus o Espírito do mundo é que ainda controla a tua vida delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana porque se não tiver Espírito a palavra de Deus só se entende de forma espiritual tem gente que já leu a Bíblia várias vezes e diz eu não entendo nada claro ela é inspirada pelo Espírito pelo Espírito Santo e você só vai entender tendo o Espírito Santo não com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando desculpe delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando interpretando verdades espirituais para o que gente? você só vai interpretar as verdades espirituais se você for espiritual se você não for espiritual como é que você entende interpreta as verdades espirituais? por que que algumas pessoas até hoje não aceitam as leis espirituais? porque não é espiritual quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm no Espírito de Deus pois eles são loucura o que nós ensinamos aqui para quem não tem o Espírito Santo para quem não está vivendo a mesma fé é coisa de maluco a Bíblia diz isso e não é capaz de entendê-las porque elas são diga comigo elas são discernidas espiritualmente mas quem é espiritual discerne todas as coisas está escrito isso aí quem é espiritual discerne todas as coisas ele percebe a profundidade ele consegue vir além e ele mesmo por ninguém é discernido ninguém entende o que acontece com ele mas ele sabe quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo essa é a ideia o espiritual tem a mente de Cristo ele interpreta a mente ele consegue entender a mente de Deus e é por isso que ele cada dia que passa ele pensa mais como Deus vem aqui para Hebreus 4 12 nesse caso eu vou ler na Almeida corrigida porque a palavra de Deus é vive e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas diga comigo e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração como é que você vai discernir o que está acontecendo na tua mente e no teu coração através da palavra de Deus só a palavra de Deus é apta para discernir só as intenções do coração os pensamentos e as intenções o que é que eu estou pensando o que é que diz a palavra estou pensando errado ai estou sentindo não sei o que é que diz a palavra está errado isso aqui está errado está entendendo isso nós não perdemos o raciocínio não né podemos seguir como é que você vai discernir vai saber vai perceber através da palavra porque ela é capaz de dividir alma e espírito diga razão de emoção alma emoção espírito razão então ela é capaz de dividir é aí que a gente separa por intermédio da palavra que a gente consegue separar o nosso lado emocional da razão daquilo que Deus espera e assim por diante em nome de Jesus para concluir nos 514 mas o alimento sólido que é o que você está recebendo aqui é para os adultos os quais pelo exercício constante você exercita o que você está aprendendo tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal então se você diz que você é maduro você tem recebido palavra e condições para isso então você tem condições de discernir o certo do errado o bem do mal entendeu e Deus espera que isso entre no teu entendimento e olha gente cada dia que passa eu estava vendo você pega uma agora está a moda tudo quanto é em Hollywood isso está 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 uma epidemia e por aí e aí começa a se espalhar todo mundo agora é bipolar aí alguns agora ai fiquei tão aliviado depois que eu descobri que eu sou bipolar desequilíbrio falta de estrutura emocional falta de Deus deram um nome de 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 essa doença chama bipolaridade o sujeito todo mundo agora virou bipolar se você for olhar todos nós então é sofremos com isso porque todos nós podemos acordar de mau humor e daqui 15 minutos sou bipolar se alguém acender a luz às vezes eu durmo muito tarde e e uma das coisas que eu mais sofri na Celso Garcia foi o barulho que depois que eu vim pra cá nunca mais eu realmente tive aquele silêncio então o meu tempo de sono já é curto ele acaba sendo mais leve porque aqui tem bastante barulho etc e tal e tudo o barulho não tem um silêncio eu me sinto muito abençoada por todo o barulho espiritual as músicas e tal mas todo mundo precisa um momento de silêncio não existe não temos e os ônibus que não param e buzina e vai então se eu já dormir e aí alguém me acende a luz ou algo acontece não tem bom humor que resista não tem mesmo o bom humor e aí o que que você faz você manera respira refrigera tudo e vamos seguir ok então quem as vezes se levantar muito cedo ou acordou no susto ou as vezes tem alguns que até ele pegar no tranco ele se mover ele realmente acordar precisa daqueles 15 minutos e assim por diante então agora o sujeito é desequilibrado ele é bipolar eu sou bipolar desequilíbrio se chama bipolaridade então não aceita isso aí não porque isso isso é demônio isso é opressão tem gente tomando remédio para isso isso se chama desequilíbrio emocional falta falta de Deus falta de controle falta de saber o que Deus está espera dele algumas pessoas são mais estressadas mais agitadas então ele precisa equilibrar e assim por diante é trabalhar o equilíbrio e qualquer tudo que se diz equilíbrio você só vai atingir por intermédio da palavra compreendeu? só conhecendo a palavra e colocando ela em prática porque a hora que você está no limite você está estressado o que é que te segura? a palavra não não vou ceder você está de mau humor a palavra você está pronto e está tendo atitudes excessos o que é que te faz voltar? a palavra eu sei o que está escrito então eu destino eu sei de ser o bem do mal que está certo que não está certo a palavra espera aí eu estou tendo atitudes desequilibradas se você for no psiquiatra dependendo do que você falar bom, você é bipolar está tendo uma crise de bipolaridade precisa tomar remédio agora estão indo estão em clínicas a pessoa se interna lá para voltar falta de libertação eu sei que tem pessoas que talvez estejam me ouvindo e talvez não concordem mas devem concordar porque isso é espiritual essa tal de bipolaridade ela é espiritual a pessoa precisa ser liberta ela precisa adquirir equilíbrio emocional é uma doença então ela é do espírito é uma doença é do espírito ela é espiritual se ela é espiritual ela só vai ser resolvida de forma espiritual só então desequilíbrio agora tem nome e se você conhece a palavra então você sabe discernir isso aqui é desequilíbrio então isso aqui é maligno é um controle maligno e eu não vou aceitar na minha vida amém coloque-se em pé e a mão no seu coração pegue já o seu propósito dos 52 dias coloque no coração liga o seu pensamento no céu fica sua mente no céu forma uma corrente com o céu foca o teu espírito em Deus em nome de Jesus diga comigo as reformas meramente externas permanecem incompletas o discernimento traz uma profunda percepção do que está ocorrendo seja no exterior ou no interior de uma pessoa comece a pedir a Deus ore a Deus Senhor eu preciso de discernimento eu preciso de discernimento eu não quero encenar um ritual de arrependimento mas continuar com os meus pecados secretos com aquilo que eu sei que está dentro de mim e que precisa de transformação o arrependimento vai além do comportamento exterior então eu eu preciso eu preciso atingir a mudança Deus realiza a mudança de dentro para fora então Senhor me ajuda eu quero eu quero entender eu quero discernir eu quero perceber e e eu tenho que entender que mudanças algumas mudanças externas elas não vão produzir a transformação a metamorfose necessária fala pra Deus fala com ele Senhor eu desejo mais do que uma reforma externa eu desejo uma transformação interna eu desejo uma transformação interna eu creio que nós abordamos tudo volta lá para o palarão não te quero nessa direção e se você hoje se sente já num beco sem saída não dá nem para ir para a direita nem para a esquerda é o anjo te colocou aí nessa situação é para não ir mesmo agora tem que parar refletir e trabalhar o que é preciso discernimento discernimento perceber discernimento não esqueça vai mais fundo do que o conhecimento você percebe você vê vem Senhor eu preciso eu preciso agora agora eu eu entendi não tem mais para onde ir eu preciso chegar onde o Senhor quer nessa direção o Senhor já deixou bem claro não continue nessa direção não é para essa não vá porque eu não vou deixar não continue não te quero nessa direção não te quero fazendo isso reagindo agindo assim enfim enfim olha Deus olha o Espírito Santo eu preciso de discernimento eu preciso eu preciso desse discernimento percepção eu preciso dessa visão eu preciso ver além eu preciso hoje meu pai hoje tem que entrar hoje eu compreendo eu eu está claro diante de mim me ajuda Espírito Santo recomeçar recomeçar é provar que a fé não morreu em meio às circunstâncias falam fala com Deus o Senhor eu entendo até hoje eu só perfumei o gambá é dizer nada pode você não pode perfumar o gambá e esperar dessa maneira transformar cortam as pedras eu só perco o meio o gambá eu não vou parar não vou Deus não se esqueceu não voltou atrás Ele é fiel com o que começou a aperfeiçoará não vai deixar frustrar é fiel fiel Deus Deus não se esqueceu não voltou atrás Ele é é fiel com o que começou a aperfeiçoará não vai deixar frustrar é fiel 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 para cumprir recomeçar e a palavra recomeçar para alguns é literal que a fé não morrer para alguns não é mais mudar de vida é uma vida nova e meio às circunstâncias e recomeçar chega de se esconder o que você pensa que uma pessoa quer dizer quando ela diz eu me senti aliviado em saber que eu sou bipolar que agora eu posso culpar a doença as pessoas querem sempre culpar algo culpar alguém eu não vou parar eu não vou eu sempre encontro gente querendo jogar a responsabilidade sobre alguém eu sou assim por causa disso eu reajo assim por causa daquilo o fulano aqui é culpado o ciclano é a minha situação não é a condição espiritual que está errada porque quando o espiritual vai bem o resto vai prosperidade é uma condição espiritual saudável a aperfeiçoar não vai deixar frustrar é fiel fiel Deus Deus não se esqueceu não voltou atrás ele é fiel se levanta descida aqui agora você vai nascer de novo a aperfeiçoar não vai deixar agora eu voltei no encontro com Deus eu já me encontrei com a religião eu já me encontrei com a bispa eu já me encontrei com o pastor comando eu já me encontrei com o apóstolo eu já me encontrei com a irmã Mariazinha agora eu vou me encontrar com Deus agora eu vou sofrer uma transformação eu até o encontro com Deus a aperfeiçoará não vai deixar frustrar é fiel fiel Deus não se esqueceu não voltou atrás ele é fiel com o que começou ele é fiel com o que começou a aperfeiçoará não vai deixar frustrar é fiel 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 para cumprir oh Espírito Santo eu busco discernimento e eu oro para que aquele que entende que precisa de um novo coração receba um novo coração receba um novo coração eu oro para que todos a começar por mim todos possam ser impactados estejam sendo transformados que a tua palavra meu pai pode fazer só a tua palavra pode operar a libertação e a mudança de espírito de alma a mudança que o senhor tem buscado é interna o senhor tem buscado em cada um é uma mudança interna e quando muda internamente aí sim nós vamos ver nós vemos os resultados os resultados aparecem tudo que estava acontecendo com o balaão era resultado da carnalidade dele da desobediência dele da direção errada que ele tomou do espírito maligno que ele estava deixando controlar a vida dele daquele coração corrupto que predominava e que ao invés dele trabalhar a libertação ele alimentou mais corrupção e nós vemos a a jumenta mais sábia com discernimento visível e ele sem visão nenhuma sem nenhuma visão não não via nada não percebia nada não discernia nada um cego e o senhor está livrando ele como muitas pessoas já foram livres outras pessoas meu pai que o senhor já livrou de doenças incuráveis de uma situação financeira miserável já livrou de problemas sérios na família já livrou da morte já livrou de tantas tantos males mas a pessoa ainda não entendeu quantos que após serem livres abençoados voltaram a prática antiga quando a jumenta se desviou foi foi bênção para o balão ela sair daquele caminho que ele julgava certo foi bênção para ele então meu pai eu creio que o senhor está lutando através dessa palavra para fazer a cada um aquele que estava tomando uma direção errada estava no caminho errado práticas e etc a se voltar para o caminho certo para a direção certa não mais senhor só o senhor pode iluminar mesmo clarear dentro da pessoa dar ela a revelação o entendimento revelado a visão revelada eu oro por discernimento que tem o dom do discernimento eu oro pedindo discernimento para cada um que aqui está visão a capacidade de perceber com todos os sentidos de ver além a capacidade de ver de olhar debaixo da superfície abençoa senhor que nós possamos colher frutos e muitos desta reunião que todos que o povo que aqui está e que sai que me acompanha pela tua misericórdia que todos possam sair bem mais maduros e crescidos e tudo para a glória do teu nome que hoje esteja acontecendo um novo nascimento eu te agradeço por tudo Deus o senhor se importa com a gente isso é isso é incrível o senhor é tão grande e se importa com a gente está o tempo todo lutando o senhor se importava com o balão o senhor está o tempo todo trabalhando para nos levar para a direção certa você está com o teu propósito no teu coração fale com Deus agora senhor eu estou nos 52 dias e eu a primeira coisa que eu peço é a minha restauração espiritual e eu peço a restauração do meu espírito da minha fé da minha visão mudança do meu coração eu peço que o senhor restaura a minha vida restaura a minha fé o meu espírito a minha confiança restaura a minha visão senhor e restaura todas as áreas da minha vida restaura a minha família restaura a minha vida espiritual sentimental restaura a minha vida econômica financeira profissional restaura a minha saúde a saúde mental emocional física espiritual senhor eu estou nos 52 dias eu quero sair dele restaurado eu quero a minha empresa restaurada eu quero os meus caminhos restaurados eu quero a minha vida restaurada eu quero ser restaurado para a glória do teu nome restaura a minha vida Jesus restaura como aquelas muralhas ficaram deitadas ao chão por 120 anos eu também sinto que tem tanta coisa enruína na minha vida e eu preciso de restauração eu preciso de restauração na minha visão nos meus ouvidos no meu intelecto no meu emocional eu preciso de de restauração na minha boca na minha língua a minha forma de falar tem que mudar a minha forma de ver de ouvir as coisas eu quero ouvir certo eu quero ver como o senhor espera que eu veja sabe eu quero restauração nas minhas mãos eu quero tocar na coisa certa eu não quero tocar naquilo que não te agrada eu quero restauração nos meus pés eu não quero pisar em terreno errado eu quero restauração na minha vida Jesus restaura os meus caminhos restaura a minha vida eu coloco tudo diante do senhor restaura a minha vida tudo que você sabe que precisa de restauração coloca diante de Deus agora como aquelas muralhas foram restauradas após sete e vinte anos e cinquenta e dois dias restaura a minha vida eu sou cristão há muitos anos eu nasci num berço evangélico eu já eu sou obreiro eu sou pastor eu sou sei lá o que eu preciso é de uma mudança meu pai eu já vi tanta coisa eu já ouvi tanta coisa mas eu entendo que eu preciso de uma restauração espiritual que a minha vida espiritual está em ruínas e eu preciso de restauração espiritual restaura a minha vida espiritual Deus restaura a minha vida espiritual eu quero ir para um lugar mais alto eu quero terminar este ano num lugar mais alto eu quero viver as promessas do senhor na minha vida e eu sei que eu só vou atingir com uma condição espiritual saudável o senhor tem trabalhado a minha saúde espiritual o senhor me quer com saúde espiritual diga isso a Deus porque se você tiver saúde espiritual todo o resto vai deslanchar na tua vida você pode ter certeza disso eu determino a restauração da tua vida em todas as áreas e que o o senhor seja glorificado na tua vida em todas as áreas e que os seus caminhos sejam prosperados para a glória dele eu te abençoo e determino que Deus cumpra o desejo do teu coração e que você deslanche em vitórias em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus que o seu nome seja mudado para vitória para campeão campeão vencedor vencedor para a glória do senhor ao Jesus em nome de Jesus obrigado a Deus obrigado por esta palavra por esta reunião por este dia pelas conquistas que eu tenho certeza que não foram poucas nós te amamos amém 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 graças a Deus amém estão ligadas as nossas vitórias você pega o espírito que espírito é esse amém 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 Obrigado.